Mundo dos bichos Oi pessoal, você já reparou o tamanho das orelhas do elefante? Por que será que elas são tão grandes? A principal função das grandes orelhas é refrescar o corpo. Como ele vive em climas muito quentes, ele abana suas orelhas, que são cheias de veias e vasos sanguíneos. Com isso, a temperatura do sangue abaixa e o corpo também acaba se refrescando. Hum, agora eu entendi. Um beijão e até o próximo Mundo dos Bichos.